Leonardo Albergaria Para quem perdeu aquela história Futebol é caixinha de surpresa, cada jogo tem sua história Bola para o mato que o jogo é de campeonato Sei lá, tem um monte de frases Mas nada explica ou justifica A dor de quem perde um grande clássico Meus amigos, encerramos as nossas transmissões de hoje Muito obrigado, Mauro, por ter nos ajudado a fazer esta transmissão Tchau, tchau! Música 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 Leonardo Albergaria